Violas, Versos e Prosas, uma produção do Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Olá, pessoal! Começando mais um Violas, Versos e Prosas, aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Hoje estaremos conversando com o cantor e compositor Juraildes da Cruz. Juraildes, conversando com a gente diretamente de Goiânia, belíssima capital do estado de Goiás. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso programa, Juraildes. Grato pelo convite e um bom dia a todos. Juraildes nasceu em Aurora, do Norte, em Goiás, e aos nove anos mudou-se para Goiânia, onde aprendeu a tocar o violão. Estudou violão clássico, ouviu muita jovem guarda, MPB e o rock dos anos 70. Ele começou a sua carreira artística em 1976, quando participou do Grêmio, Festival de Arte de Nhumas, em Goiás, faturando o primeiro lugar. Seu primeiro disco foi Cheiro da Terra, de 1990, com a participação de nomes como Chiquinho do Acordeon, Paulo Moura e Xangai, só para citar alguns. Juraildes já teve composições gravadas por Pena Branca e Chavantinho, Rolando Boldrin, Margarete Menezes, entre outros. Ele participou até de trilha sonora de novela da Globo, pois é a favorita, a música Memória de Carreiro. Em 2010, o Juraildes foi indicado ao 21º Prêmio da Música Brasileira, sendo contemplado como o melhor cantor na categoria Voto Popular, juntamente de Daniela Mercury. Pois é. Juraildes, essa é uma breve apresentação sua, mas já podemos constatar que tens momentos muito especiais ao longo da sua carreira, não é mesmo? Sim, tem, tem uma colaboração enorme de outros seres humanos que militam, o que habilitam de se tornar e ser um instrumento para receber a música e transmitir para outros, que participam da vida da gente. Quando você dá a sua poesia, a sua música para alguém interpretar também, ela está dando a sua versão, a sua cor e o seu sentimento naquilo que você pensa, naquilo que você sente, e assim a gente vai se juntando com Pequenos Rios para chegar no maior. Que legal. E a partir de que momento, Juraildes, você pensou, agora eu vou me dedicar mais à música? A partir de que momento você viu que a coisa estava ficando séria? Porque eu fui participar do festival para acompanhar um amigo que tinha cortado o dedo, e eu não tinha nem pensado em participar do festival, ele me perguntou no caminho se eu tinha uma música de autoria minha, falei, bom, eu tenho duas. Falou, vamos escrever uma, porque ainda dá até em tempo. Então eu fui lá para acompanhar ele e escrevi uma música nessas condições, e acabei que ganhei o festival, e ali eu achei que eu poderia caminhar pelo mundo da música, sem conhecer realmente o que me esperava pelo mundo da música. Muita coisa boa, porém, algumas outras coisas que poderiam ter sido melhor. Olha só, começou então meio que acidentalmente, e quando tu viu, eu estava vendo na tua biografia, são mais de 100 festivais, você realmente participou de festivais nessa tua trajetória, né, Juraildes? Aquela história, eu comecei sem ver, quando eu vi estava vendo. Que outros festivais tu destacaria aqui para a gente, dentre tantos, né? É que, na verdade, eu me ajuntei, mas a gente fez uma parceria, eu e o Janés Tocantins, Tocantinense, de talento, ele tinha uma interpretação, e tem uma interpretação muito forte, e a gente saiu pelo Brasil participando de todos os festivais, porque era o único espaço para se mostrar, né, o trabalho e tal. E nós tivemos a oportunidade de participar de mais de 100 festivais juntos, e isso foi abrindo o nosso caminho. Pessoas foram aparecendo na nossa estrada, conhecendo alguns da música popular brasileira, né, Rio do Hora, Nilson Chaves, Rolando Boudrin, são pessoas, assim, que participaram, dando aquela injeção de ânimo para a gente continuar a fazer o trabalho. E como é que funciona para compor uma música, assim? Vem primeiro a melodia, vem a letra, ou não tem uma fórmula básica? Não, não existe uma fórmula básica, né? Quando acontece de vir as duas de uma vez, a possibilidade dessa canção tocar o coração de outros é maior, porque ela vem de uma forma natural, e tudo que é natural tem uma aceitação naturalmente melhor, né? E tu se inspira no que para compor, Juraildes? Minha maior fonte de inspiração é a natureza. É o tema principal, porque é minha terapia, meu maior terapeuta é a natureza. Eu sinto paz quando eu estou no mato, quando eu vou para o mato. Sinto paz. E a natureza tem tudo, né? A própria natureza é o maior tema, para mim. Os elementos da natureza, de uma importância vital para a vida, que somos nós, os animais, as plantas, tudo isso é fonte de inspiração. Sensacional. Vamos abrir, então, a programação musical aqui no Violas Versos e Prosas de hoje. O Juraildes já escolheu uma canção para abrir o programa. É a canção Nós é Jeca, mas é joia. Essa música aí tem um quê especial na tua trajetória, Juraildes? Sim, porque essa música, ela ganhou no prêmio da música brasileira. Na ocasião, foi interpretada pelo Xangai. ela ganhou como a melhor música regional do ano, naquela época. E isso, assim, revitaliza o seu ânimo, a sua disposição, porque fazer música com essa tendência que a gente faz, meio alternativa, tem obstáculos, né? E quando aparecem esses prêmios, esse reconhecimento, é uma grande coisa para você continuar, é um incentivo. Com certeza. Então, vamos conferir aqui no Violas, Versos e Prosas, Juraildes da Cruz com a música Nós é Jeca, mas é joia. Andam falando que nós é caibira, que a nossa onda é montar a cavalo, que a nossa calça é amarrada com imbira, que a nossa valsa é brigada e galo, andam falando que nós é botina, mas nós não gosta de tramóia, nós gosta das meninas, nós é jeca, mas é joia. Mas nós não gosta de jiboia, nós gosta das meninas, nós é jeca, mas é joia. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Andam falando que nós é caibira, que nós tem cara de milho de pipoca, que o nosso rock é dança catira, que a nossa flauta é feita de taboca, nós gosta de pescar traíra, vê a bichinha gemendo na vara, nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara, vê a bichinha chorando na vara, nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Andam falando que nós é caipira, que nós tem que aprender inglês, que nós tem que fazer xuxuxuxu fora, deixa de tempestagem, nós nem sabe o português. Nós soma é caipira pop, nós entra na chuva e nem moia, meu I love you, nós é jeca, mas é joia. Nós entra na chuva e nem moia, meu I love you, nós é jeca, mas é joia. Tiro o bicho de pé com canivete, mas já tô na internet, nós é jeca, mas é joia. Se farinha fosse... Andam falando que nós é caipora, que nós tem que aprender inglês, que nós tem que fazer xuxuxuxu fora, deixa de tempestagem, nós nem sabe o português. Nós soma é caipira pop, nós entra na chuva e nem moia, meu I love you, nós é jeca, mas é joia. Nós entra na chuva e nem moia, meu I love you, nós é jeca, mas é joia. Tiro o bicho de pé com canivete, mas já tô na internet, nós é jeca, mas é joia. Se farinha fosse... Farinha, farinha, mandioca e mil, mandioca e mil, se farinha fosse... Farinha, farinha, mandioca e mil, mandioca e mil, se farinha fosse... Americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse... Americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se faria fosse... Deu oportunidade, quem não tinha oportunidade de ir ao vídeo, a uma televisão, quem não tinha essa oportunidade passou a ter através das mídias sociais, né? Foi democratizada essas oportunidades de uma divulgação via vídeo, né? Facilitou. Mas eu mesmo tenho apanhado muito a tecnologia, embora na música nós é Jeca, mas é joia, eu digo que já estou na internet, né? Mas a gente tem que aprender a utilizar esses recursos para, inclusive, ganhar esse espaço universal, né? Porque vai para tudo, qualquer lugar. Eu acho isso, assim, bem usado, bem utilizado. É muito bom. Dar acesso a todos, dar condição para todos se divulgarem, estarem presentes nas plataformas. Mas também dar acesso a todo tipo de coisa, né? Sim. Tem que peneirar, né? Tem que peneirar, né? E o senhor percebe que uma nova geração de amantes da música brasileira, da música mais rural, mais caipira, ela continua se perpetuando com outras gerações também? A música originalmente brasileira mesmo, caipira, sem nenhuma influência, eu acho que nós temos alguns que seguem levando essa bandeira ainda, né? Renato Teixeira está aí, vivo, firme. O Almi Sá, por exemplo, depois de essa novela que eles participaram, o Almi já tem a sua, vamos dizer assim, a sua carreira já é consolidada, né? Sim. Um artista consagrado, mas a gente está tendo a oportunidade de ver, assim, uma coisa boa, original, uma música de verdade, caipira, dando ibope. Isso é muito difícil nos dias de hoje, é onde a música é feita assim mais como uma peça publicitária e o enredo é um só, a história é uma só e isso é muito divulgado com todas as formas, com todas as forças, torpedo de rio cheio, força de rio cheio. Então, são poucos os que ainda carregam essa bandeira e eu espero que tenham no futuro aí essa nova geração que também possa abraçar esse estilo de música que é tão bonito, que é tão natural, que é tão original, que é essa música que você fala do teu sentimento verdadeiro, unindo, unindo o teu sentimento verdadeiro à vida, à natureza, de forma assim. Então, porque existe aquele trabalho que é fabricado, aquele trabalho que é feito diretamente para alcançar um público, né? Eu espero que essa música que a gente faz, que é chamada Alternativa, tenha uma nova geração com disposição para continuar tocando isso em frente. E assim seja, né, Jura Eudes? Vamos para um breve intervalo aqui no Violas Versos e Prosas, nós voltamos em instantes. Violas Versos e Prosas, volta já! Uma jornada sem fim. Assim é o conhecimento, que segue em sua principal direção. A de transformar. Seja para avançar uma tecnologia, para desenvolver um potencial, para combater uma pandemia. Em um mundo repleto de desafios, o conhecimento é um caminho sem atalhos, mas feito de muitos encontros. Do questionamento com a ciência, da dedicação com a realização. Da profissão com o propósito. Uma jornada que vai transformar sua vida, o seu futuro, o mundo ao seu redor. Mas o primeiro passo é com você. Seletivo de Verão Univali. Inscrições abertas. Univali. A gente forma. A gente transforma. Estamos apresentando Violas Versos e Prosas. De volta com Violas Versos e Prosas, aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univali. Hoje, nessa conexão, Santa Catarina-Goiás, conversando com o músico, compositor, o Juraildes da Cruz. Juraildes, outro tópico bem interessante que tu me passou na tua vasta biografia dos teus feitos. Participar de uma trilha sonora de novela da Globo. Isso não é para qualquer um, né? Conta para a gente como é que aconteceu isso. Não, isso aí é a música, apenas um instrumental. Ela fez parte como um instrumental em alguns poucos momentos da novela, né? Porque é uma música que foi editada pela Cigem, que era a editora da Globo, na época que o Pena Branco Chavantinho gravou. Então, a música fica à disposição da editora. Ela utiliza na hora que ela bem quer utilizar, porque pertence à editora, né? É uma coisa mais ou menos nesse sentido. Não uma música cantada em verso, prosa, mas apenas em melodia, instrumental. Mas composição do senhor. É. É? E qual a sensação de estar ali, o amigo vai lá, poxa, ouvi a tua canção na TV. É uma boa divulgação também, né, Jureldis? Você disse bem. Foi um amigo que falou para mim, olha, eu vi a sua música na novela favorita. É mesmo? Acertei. Nem sabia. Porque, como eu te falei, fica editada, né? E aí eles utilizam. E eu fui conferir e falei, mas que coisa boa. Aham. Essa música foi qual? Memória de Carreiro. Aham. Essa é das suas composições mais antigas? É. Hoje, na época do Som Brasil, estava começando, o Som Brasil também era na Globo, na época, né? Sim. Falando do Bodrim, né? Tivemos uma grande perda. Falando do Bodrim, recentemente, aproveitando para poder dizer, né? Foi um artista, assim, com a capacidade de descobrir, de desengavetar o Brasil musical para trazer o conhecimento do próprio Brasil mesmo. Sim. E foi nessa época, no Som Brasil, da TV Globo, nos inícios do Som Brasil, que eu conheci o Rolando Bodrim e o Penabanko Chavantinho. O Penabanko Chavantinho gostou da música e gravou. Foi editado na Cijém. Bacana, hein? Essas histórias da música são sensacionais. Juraildes, vamos curtir mais uma música. Tu, então, agora é a Quem Ama Perdoa. Pode ser? Pode ser. O sol vai descendo, colorindo a tarde. Coração transborda, derrama de saudade, dá uma vontade afoita, sonhar nos teus braços. Sem medo e sem roupa, flutuar no espaço, beijar sua boca e esquecer o tempo. Te amar, te amar, te amar. Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa, não sabe amar. Às vezes uma palavra à toa magoa, 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 magoa. Às vezes uma coisa à toa magoa, 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 magoa. Nosso amor é tão lindo, merece uma chance. Um pequeno deslize, virou avalanche. Só penso em você já, não lembro de mim, já esqueci de viver, não dá pra esquecer, não. Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa, não sabe amar. Às vezes uma coisa à toa magoa, magoa, magoa. Na verdade, quem ama perdoa, magoa, magoa, magoa. Mais uma belíssima canção do Juraildes da Cruz. Juraildes, já estamos aí na reta final desse ano. O que o amigo prospecta aí pra esse restante de 2022, já pra 2023? Seguir firme e forte aí nas composições? Conta pra gente. A gente tá cheio de esperança, né? Tomara que essa nova visão que valoriza a nossa arte, a nossa cultura, está chegando aí através dessa nova administração nacional, possa nos dar, nos trazer de volta Pixinguinha, que foi o maior projeto cultural brasileiro, não é? Eu mesmo fiz o Pixinguinha umas duas vezes, viajando esse Brasil todo. Ia pro Rio de Janeiro, de lá a gente ia pro sul, ou ia pro norte, ou ia pro centro-oeste, fazendo um mapa geográfico musical do Brasil. É um dos maiores projetos da música popular brasileira. Espero que ele retorne agora, que possa nos abraçar novamente, e a gente sair mostrando, nós temos pra mostrar, pra quem é do sul pro norte, pra quem é do norte pro sul, e assim. E o pessoal que tá acompanhando a gente agora e ficou interessado em conhecer mais sobre o trabalho de Juraildes da Cruz, quais as melhores maneiras? Internet, site, Facebook, o que o senhor orientaria? Eu coloquei meu trabalho nesse Spotify, e recentemente eu fiz um DVD, também tá no YouTube, é DVD Juraildes da Cruz, DVD Juraildes da Cruz. Dá pro pessoal conhecer bem o teu trabalho por ali, então. Uhum. Que legal. Tá. É, nosso tempo passa rapidinho aqui, né, Juraildes? Vamos pra canção que fecha aqui o programa, vai ser a Grande Jardim. É, eu agradeço demais a sua participação, Juraildes da Cruz, por essa conversa tão bacana aqui no Violas Versos e Prosas. Obrigado pela sua participação, e fica aqui o espaço, então, pras suas considerações finais. Muito obrigado. E encerrar e chamar a última música pra gente, tá bom? É, aproveitando, eu nasci no mato. Quando eu ia da minha casa pra roça, tinha que atravessar uma floresta. E a roça também era uma floresta, quer dizer, era floresta de onde eu nasci até, era tudo floresta. Então, tá dentro de mim a natureza. E essa música, Grande Jardim, ela fala da natureza e da espiritualidade. Fala das florestas e da espiritualidade que existe na floresta, né? Temos aí a Samaúma que é capaz de jogar aproximadamente mil litros de água na atmosfera durante o dia, né? Então, a gente fala dessa riqueza, mas ela vai subindo das raízes até chegar nos rios flutuantes e vai subindo. É uma escada, assim como a escada de todos que aprimoram no conhecimento, seja ele acadêmico ou espiritual. Eu agradeço aí pela oportunidade a todos vocês, de coração, tá? Obrigado, então, Juraildes. Esse foi mais um Violas, Versos e Prosas. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Até pronto. Até. Se eu abrir esse chão Em busca de ouro e riquezas Na certa vou encontrar Valiosas raízes de um grande jardim Frondosas samaúmas em buranas de cheiro Ao dar que angeles Nos quintais dos chavantes Craoja, baés e anomames As xanigas Existindo Florescendo Nas terras Brasis A Amazônia é nosso berço fecundo É riqueza, é beleza, é patrimônio do mundo Sou ameríndio, nação Tupi A fauna e a flora é a minha bandeira Nessa constelação brasileira Eu navego no Tocantins Andando sobre esse chão Em busca de ouro e riquezas Encontrei um tesouro com profundas raízes De um grande jardim Tesouro de pessoas valiosas Pedras boas de polir Cada um com sua cruz Procurando um jeito melhor pra seguir Cantando A vida Sob o sol Onde habito Já andei pelas grotas Já vivi do extinto Já chorei no escuro No silêncio No grito O nunca existe Pra não desistir Tecnologia de engenho social Não tem calor humano Sendo só virtual Meu GPS é um canarinho Vou abrir meu coração Que ainda é terra distante Pacificar conflitos Transformar carvão Em diamante O coração é a sua intuição Seu coração Seu adivinho Seu coração é olhar interior Avistando o caminho Rompendo Prosperando Se descobrindo A força e a luz É quem quer assim Me chamando Convidando a seguir Os degraus da vida É um a um O universo é aonde me cabe É do tamanho De quem sabe O que é que me trouxe Até aqui O universo é aonde me cabe É do tamanho De quem sabe O que é que me fez Existir Violas, versos e prosas Uma produção do Sistema Educativo De Rádio e TV Univale De Rádio e TV Univale De Rádio e TV Univale De Rádio e TV Univale